Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, BFQ aqui com vocês, o vídeo de hoje é sobre Office para 64 bits e também para 32 bits, tá? Eu vim aqui no File Horse e baixei esse aqui, ó, Microsoft Office 2016 Profissional Varejo 64, mas tem também para 32 bits, eu baixei esse, então beleza. Aí apareceu aqui, ó, Profissional Retire, vamos abrir, vamos instalar, olha o setup dele aqui, vamos instalar, vamos clicar em sim, vai aparecer uma mensagem, eu vou clicar em sim novamente. Vamos aguardar o carregamento. Office bem instalado, for installing, notification, entendendo, stackbear. Office instalado. Já foi instalado? Não, tá instalando. Mandou reiniciar o computador. Ele tá instalando, tá vendo, ó, o background. Se eu quiser ele offline, mas eu vou deixar ele fazendo aqui. Ele tá instalando aqui, ó. Ele tá instalando o Office. 5, 6 e vai instalando. Até chegar em 100. Lembrando, pra quem não sabe que é o Office, é o Word, o PowerPoint, o... Tem os nomes certinhos, deixa eu dar uma olhada. Quais os nomes? Ah, então, ele tem Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Honor Note, Outlook, Microsoft Publishare, Microsoft Access e Skype for Business. Vamos aguardar, pessoal. Ele tá instalando. Word, Excel, PowerPoint, Outlook e mais não sei o que lá, que eu já falei. Vamos instalar. . . . . Obrigado. 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 baixa no filework e instala, e aí vem todos os programas, não precisa de ativador, não precisa de nada, é só apenas uma imagem como pode ver aqui ó, vou mostrar pra vocês, profissional retile, é uma imagem que faz todos os offices, e aí ele instala. Vamos aguardar a instalação do ovo. Pessoal, vamos aguardar a instalação do ovo e daqui a pouco eu volto com vocês, vou deixar instalando e eu já volto, vou tomar um sorvete com banana split que a mãe fez. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Bom, pessoal, instalou. Agora nós vamos dar Closet e vamos abrir aqui, ó. Vai aparecer aqui. Aqui, ó. Adicionado recentemente. PowerPoint, Word, Excel, Expandir. Publish, Honor Note, Outlook, Excel e acabou. PowerPoint, Word, Access, Publish, Honor Note, Outlook, Excel. Então, foi esse o vídeo, galerinha. Beijo, beijo. O link tá na descrição. Tchau. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau, pessoal.